e boa noite galerinha boa tarde aí não sei que você estava vai estar vendo esse vídeo e eu também que não de cuinar já tá mas o companheiro de najá aí companheiro de caça e já tá noitecendo aí beleza e não já queria trazer é uma dica aí sobre o animal aí também que é bastante procurado aí que é a cutia nós falamos bastante da paca aí falamos pouco da cutia meus amigos e a cutia é um animal diferente da paca né paca animal noturno cutia anda à noite só que anda mais de dia também a cutia anda de dia e para capturar ela é mais fácil de dia também e sobre os horários dela meu amigo e a cutia é um animal muito bom frequenta a ceva aí em torno das e das quatro e meia até as seis e meia sete horas da tarde aí beleza é o horário que os caçadores procuram mais a cutia aí pessoal só que tem um horário muito bom também que eu creio que é poucos é poucas pessoas vai tentar visualizar na ceva tem um horário muito bom é de manhã pessoal e qual horário na jaque seria na parte da manhã das nove horas pessoal nove meia até o meio-dia e se a ceva tiver boa você pode ter toda certeza do mundo ela vai vir esse horário na parte da manhã então pessoal e tentem isso vocês tem servo aí para a cutia meus amigos e vocês tentam ir na parte da manhã para você está visualizando aí os animais está vindo comer aí pessoal na servinha de vocês e por que na jaque a cutia gosta de andar mais de dia do que a noite aqui na minha região pessoal onde que na ja mora nós conhecemos a cutia aí como jardineira da floresta meus amigos ao contrário da paca a paca toda a castanha toda a semente da fruta ela abre o caroço e como imbigo imbigo aquela aquela massa aquele trem que tem dentro do caroço das frutas a paca abre e come a cutia não meus amigos ela faz diferente a cutia ela come a polpa da fruta e no final meus amigos ela não desperdiça o caroço que que ela faz na jaque a cutia em termos amigos eu cansei de visualizar já de cima da ceva meus amigos é a cutia enterrando o caroço aí e ela se engana ela enterra o caroço um exemplo o caroço da manga come a polpa enterra o caroço da manga o resto com caroço para ela vir comer depois outro dia só que ela acaba esquecendo o local e passar de algum tempo no lugar que ela enterrou acaba nascendo o pé de pé de manga acaba na cena é mudinha de manga ou de outras futas que ela enterra o caroço beleza por isso que nós aqui na região que eu moro muitos caçadores aí começa conhece como jardineira da floresta é por causa desse método aí que ela que ela tem por isso que ela é preferindo a mais de dimos amigo é isso aí quem tem servinho aí pessoal sempre tem que tá trocando de horário vai um exemplo você vai hoje à tarde e fica até boca da noite outra vez que vocês foram meus amigos procuram ir de dia nisso aí vai ajudar você está procurando achando o horário melhor que os animais estão vindo comer pessoal na ceva sempre trocando de horário às vezes você vai na parte da tarde acaba não abatendo nada aí você vai na parte da manhã no outro dia mesmo você vê que você já bateu você já viu que melhorou o pessoal já não perdeu a viagem porque que os animais preferiu tá vindo na parte da manhã sabe os animais tem um sistema que ele sabe o horário que corre perigo pessoal vai tá mais correndo perigo costuma com tiro às vezes você abate uma cutia aqui agora aí tá chegando outra que ela já não vem mais nesse horário pessoal ela só vai vir no outro dia em outro horário se vim ainda igual a paca a paca se atirou e erro ela tá chegando na ceva escutou algum barulho e não volta mais nunca entendeu meus amigos é isso aí fala aí companheiro tem alguma coisa para falar aí ou não deixa o like e se inscreva no canal pessoal para tá o que fortalecendo pessoal fortalecer nosso canal esse aqui também tá esse companheiro aqui eu tô ensinando ele está contra a cevinha de cai titu e cutia que você está vendo no vídeo anterior a ceva não é minha pessoal a ceva é dele e ele tá começando agora e se Deus abençoar vai dar bom no mato também vou dar umas aulas para ele é isso aí deixa aquele like meus amigos tamo junto hein eu tô ensinando